A vida é a palavra de Deus, semelhada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos viver um mundo novo. Evangelho do dia, meditação do diácono João Galberto e narração de Luciano Leal. Sua presença iremos sentir. A vida é a palavra de Deus, semelhada no meio do povo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Hoje, terça-feira, na vigésima quarta semana do Tempo Comum, vamos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículos de 11 a 17. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse, Não chores. Aproximou-se, tocou o caixão, e os que o carregavam pararam. Então, Jesus disse, Jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto, sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo, E glorificavam a Deus, dizendo, Um grande profeta apareceu entre nós. E Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira. E por toda a redondeza. Palavra da Salvação Imaginemos Jesus a caminhar, Fazendo sua peregrinação missionária, A levar a boa notícia, O anúncio do reino de Deus, A todos os lugares. E neste caminhar, Vai vivenciando e experimentando diferentes situações. Está no meio do povo, A tocar e interagir com as pessoas. E a sentir o que as pessoas sentiam. A se emocionar. A se pôr no lugar daqueles com quem encontrava pelo caminho. Isto é, a sentir compaixão. É o se pôr na situação vivida pelo outro. Imaginar a dor do outro como se fosse a sua. E entre tantas situações, Jesus e seus discípulos se deparam com este cortejo funeral, Na cidade de Naim. Jesus bem podia continuar seu caminho. Afinal, a morte é um processo natural. Mas não. Jesus se importa. Ele não era daquela região. Não devia sequer conhecer aquela família. E a história que a envolvia. Deve ter perguntado. O porquê tamanha comoção. Quem havia morrido. Como ficaria aqueles que dependiam daquele jovem. O que seria daquela viúva e agora solitária mulher. Ao se inteirar de todo o contexto. Sentiu compaixão. Para com ela. E lhe disse. Não chores. Este é o nosso Deus. Se preocupa. Se importa. Ouve. Venha ao nosso encontro. É o Emmanuel. O Deus presente. Nosso Deus vem até nós. Caminha. Toca. Interage conosco. Este é nosso Deus. Deus que cuida. De seu povo. Eu te ordeno. Levanta-te. Deus que nos convida. A dar a volta por cima. A colocar nossas dificuldades. Nossos problemas. Aos seus cuidados. E confiarmos que ele olha carinhosamente. Por cada um de nós. Este é nosso Deus. Deus que visita o seu povo. Peçamos ao Espírito Santo que nos ajude a sentir a presença de Deus em nosso meio. E que também cada um de nós que somos cristãos, imitadores de Jesus, tenhamos compaixão uns dos outros. Nos coloquemos no lugar daqueles que sofrem. Nos preocupemos com seus sentimentos. E que façamos aquilo que estiver ao nosso alcance para ajudar. Para melhorar a vida do outro. Naquilo que nos for possível. Um ótimo dia na paz do Senhor. Um ótimo dia na paz do Senhor.